Começa hoje a convocação dos mesários que irão trabalhar nas eleições municipais de outubro. Serão mais de 200 mil mesários convocados em Minas Gerais. Nosso repórter Júnior de Castro traz os detalhes pra gente. Juninho, bom dia pra você. Quem que pode ser mesário? Juninho, conta pra gente. Ótimo dia, Carol. Ótimo dia, João. Ótimo dia pra você ligado com a gente aqui na Rede 98. É isso mesmo, Carol. São cerca de 210 mil pessoas aí que serão convocadas só aqui no estado de Minas pra trabalhar como mesários. Podem ser convocados aí pessoas com até acima de 18 anos que estejam quites com a justiça eleitoral, que podem ser tanto convocadas como também podem se candidatar pra ser mesário nessa eleição de 2024. Já existem algumas restrições também de pessoas que não podem realmente trabalhar como mesário nas eleições. Como, por exemplo, autoridades, agentes policiais e funcionários de cargo de confiança do Poder Executivo. Além, é claro, dos próprios candidatos das eleições e de pessoas que trabalham nos partidos. Vale lembrar ainda que essa convocação que começou hoje, como a gente bem disse, ela é feita por vários meios. Ela pode acontecer por mensagem via WhatsApp ou ainda por carta presencialmente e também por e-mail. Juninho, e quais são as atribuições do mesário? Olha só, os mesários são responsáveis principalmente por organizar as zonas eleitorais, por tirar dúvidas das pessoas que estão indo lá pra votar nesse dia da eleição e também pra repassar pra justiça eleitoral caso haja algum tipo de problema, tanto em urnas como também com pessoas que causem problemas durante as eleições. E se eu for convocado e não for, tem alguma punição? Ah, tem sim, João. Olha só. As pessoas têm até cinco dias após a convocação pra elas levarem uma justificativa pra justiça eleitoral de que elas não podem ir. Caso contrário, após ela ser convocada, aí ela tem mais cinco dias úteis pra também mostrar essa justificativa. E se a pessoa não levar essa justificativa, ela pode pagar uma multa e no caso de funcionários públicos pode ter até 15 dias de suspensão do trabalho. Tá aí, gente, nosso repórter Júnior de Castro falando pra gente sobre os mesários, mais de 200 mil convocados aqui em Minas Gerais pras eleições deste ano. Júnior, obrigado pelas informações. Qualquer novidade se aciona, a gente de volta aqui no Central. Convidadíssimo, fico por aqui. Valeu, é isso aí, mesários. Então, gente, atenção, foi convocado, lembra aí que você tem que cumprir, viu?